Como aprender 400 palavras em inglês em menos de um minuto? Será que isso é possível? What's up, learners? Júnior Silveira aqui e nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode aprender 400 palavras em inglês rapidamente. Ou não. Fica aqui comigo até o final que você vai entender o que eu tô falando. Mas antes eu gostaria de pedir pra você deixar já um like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal, ativa o belzinho que é o sininho que tá aqui embaixo pra você receber os próximos vídeos. E você, é claro, ajuda muito o meu trabalho fazendo tudo isso daí. Porque assim o YouTube entende que esse vídeo tem qualidade, tem conteúdo e vai distribuir pra mais pessoas. Me ajude a inglesar este Brasil. Vamos lá então. Eu tava pesquisando algumas coisas na internet sobre inglês e tal. E me deparei com alguns artigos, existem mais de dois, três, um monte deles, dizendo que você pode aprender 400 palavras em inglês rapidamente, em um minuto, em menos de um minuto. Aí eu entrei e fui procurar e vi algo tipo assim, cinco regras. Cinco regras que fazem você rapidamente aprender as palavras. Eu não acredito em nada disso. E eu anotei aqui algumas delas e queria trazer pra vocês. É uma... vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos ver. A primeira regra diz que é assim. Eu não vou chamar de regra, vai. Eu vou chamar de observações. Então, a observação número um foi a seguinte. Presta atenção e vê se você concorda comigo. Palavras que terminarem com o sufixo, né? O finalzinho delas, o sufixo. Palavras que terminarem com... Dade. Quando traduzidas para o inglês, você troca o dade pelo t. Que é o t e o y, né? T. Então, por exemplo, cidade, em português, traduzindo para o inglês, vira sere. Sere. Olha lá. Faz sentido, né? Cidade, idade, sere. Beleza. Um outro exemplo aqui que eu peguei é capacidade. Capacidade. Capacity. Capacity. Beleza. Só que isso aqui não vai funcionar com a palavra idade. Idade em inglês é age. Age. E não eat. Algo nesse sentido. Não é. Então, já não funciona. A segunda observação diz que palavras que terminam com são, traduzidas para o inglês, você tira o sufixo ali e coloca o sufixo tion ou chão. Por exemplo, observação em inglês é observation. Observation. A palavra, anotei aqui, sensação em inglês, sensation. Sensation. Tudo bem. Faz sentido, né? Agora, pega, por exemplo, aí a palavra coração. Terminou com são, mas a tradução de coração para o inglês, você sabe que é heart. Heart. Não é coracation. Então, isso já não funciona. E a mesma coisa com a palavra canção. Canção. Que em inglês é song. Song. Você não vai falar cancession. Não dá, né? Então, já não funciona aí essa regra. Não, não funciona. Vamos para o número 3, que eu anotei aqui, que é... Palavras que terminam com mente, traduzidas para o inglês. Você vai acrescentar ly ou dois l's e y, né? O ly. For example, naturalmente. 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 Ok, beleza. E a próxima é raramente. Raramente. Rarely. Rarely. Beleza. Agora, se eu pego palavras como aumente. Aumente. Em inglês é increase. Increase. Não é aumently. Não, não funciona. Não existe. E também a palavra alimente. Alimente vira feed. Feed. Em inglês, alimente é feed. Então, isso não funciona com todas as palavras no inglês. Assim como também não funciona, a quarta observação, né? Que eu peguei aqui, que diz que palavras em português que terminam com encia. Encia. Em inglês, você troca a ciência por ends. Ends. For example, a palavra competência, traduzida para o inglês, vira competence. Competence. Tudo bem, tudo bem. Aí, você pega a palavra ausência. Ausência em inglês já não é ausense. Não. É absence. Absence. Ausência. E a palavra falência, falência, eu sei muito bem o que é isso. Sabe de nada, inocente. Em inglês, é bankruptcy. 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 Então, você vê que essa coisa aí de regra para todas as palavras não funcionou aqui também. E a quinta observação que eu trouxe aqui para vocês é que palavras que em português terminam com AL são traduzidas para o inglês da mesma forma, se escreve da mesma forma, pronuncia de uma maneira diferente. Mas a escrita é a mesma. Como, por exemplo, natural. É natural em português, traduzido para o inglês natural. Natural, natural. Ok? E total, total, para o inglês é total. Total. Tudo certo, tudo certo. Mas pega, por exemplo, a palavra legal. Legal, bem louco. Legal terminou com uma L. Mas aí você não vai falar legal. Existe a palavra legal, mas aí é no sentido de uma coisa ser dentro da lei, né? É legal dentro da lei. Mas o que eu me refiro aqui é legal de bacana, bom, né? Que em inglês seria nice. Nice. Ou cool. Cool. A palavra casal, casal em inglês, é couple. Couple. Também não se aplica, né? Também lembrei da palavra atual, que em inglês é current. Current. Se você pensava que atual era actually ou alguma coisa assim do tipo, não. Actually significa na verdade, tá? É um falso cognato. Actually, na verdade. Actually, I like you. Na verdade, eu gosto de você. Algo nesse sentido. Então, como vocês perceberam, aprender 400 palavras em menos de um minuto ou rapidamente, eu, na minha avaliação, considero que não é possível. Você pode ter uma noção de algumas palavras, mas tudo isso de centenas palavras? Não, eu acho que não. A melhor forma para você aprender inglês é o contato diário com o idioma. Sem atalhos, sem shortcuts, que é atalho em inglês. Sem querer facilitar as coisas, sabe? Uma fórmula mágica disso, daquilo. Não existe nada milagroso que vá fazer você aprender da noite para o dia. E não acredite em tudo que você lê ou assiste na internet, por favor. Que te faça promessas de aprender inglês em tempo recorde ou uma estratégia, enfim. A estratégia que melhor funciona é contato diário, pegar o livro, o caderno, o seu computador, enfim. Listening, whatever. E estudar sério. Pode levar um tempo muito grande, um tempo curto. Depende aí da sua facilidade. Mas o importante é sempre não desistir e contato diário com o idioma. Esse assunto é bem curioso, né? Eu acho que é bastante útil na hora de você aprender palavras novas. E principalmente na hora de fazer aquela comparação, né? Do português com o inglês, analisar uma língua, outra. Eu acho que é muito conveniente para os seus estudos. É uma curiosidade legal que vem a calhar, né? Esse vídeo foi baseado em alguns artigos, como eu mencionei no início do vídeo. E em especial, eu gostaria de mencionar aqui o Inglês no Supermercado, que é um site bem bacana. Eu vi ali um artigo do Frederico Vasconcelos, né? Que fala sobre esse assunto. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem com mais detalhes depois. Fechado? Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar um like aqui para a gente ficar feliz. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. E também não se esqueça de conferir aqui na minha descrição o link para o meu grupo de estudos no Telegram. Você pode acessar lá e também me seguir nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que eu posto muitas dicas de inglês e também interajo com todos vocês, com muitas pessoas, conversando ali pelas mensagens para a gente trocar uma ideia. Combinado? Eu sou o Junior Silveira e that's it for today. Thank you very much guys for watching e lembrem-se todos vocês. Lembrem-se, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho